Olá, meu nome é Pedro e eu sou professor de Biologia. Hoje a gente vai ficar junto por alguns minutos e a gente vai revisar e relembrar um monte de informações a respeito da membrana plasmática, a membrana que reveste as células dos seres vivos. Um assunto que é clássico em Biologia, um assunto que é bastante cobrado e é um assunto importante para os vestibulares. O Enem já deu mostras de que cobra assuntos disto. Então, vamos relembrar junto o material, tá ok? Então, por favor, acompanhe agora junto comigo na tela e a gente vai relembrando as informações. Aqui na tela você observa um desenho esquemático que representa a membrana plasmática. Dê uma olhada na constituição dela e aqui estão as principais informações que fazem da membrana plasmática uma estrutura bem característica. Dê uma olhada nesse desenho porque vão aparecer as moléculas que formam a membrana plasmática, suas funções e alguns transportes importantes que ocorrem através dela. Por favor, acompanhe agora. A membrana plasmática possui uma bicamada de lipídios. Essa bicamada de lipídios está representada pelo número 2. Dê uma olhada no número 2, uma bicamada de lipídios. Esses lipídios são lipídios que contêm fósforo. Eles são fosfolipídios, tá? No meio desses fosfolipídios, veja quem aparece, ó. Aparecem algumas proteínas, ó. Então, as nossas membranas são lipoproteicas. Elas são feitas de fosfolipídios associados com proteínas. Mas, dê uma olhada com cuidado. Tem proteínas que atravessam de um lado para o outro, ó. Dá uma olhada, ó. Tem proteínas que atravessam de um lado para o outro, ó. Mas tem proteínas que estão pelo lado de fora dos fosfolipídios, ó. Elas não estão mergulhadas nos fosfolipídios, tá ok? Então, vamos relembrar os nomes de cada proteína dessa. Essa proteína que você vê aqui, ó, e que atravessa a membrana plasmática, ela é chamada de proteína intrínseca ou proteína integral. Ela vai de um lado ao outro da camada de fosfolipídio. Dá uma olhada. Agora, essa que fica por fora dos lipídios, ó. Ela é chamada de proteína extrínseca ou proteína periférica. Mas perceba que existem outras proteínas na membrana, ó. Essa proteína também atravessa de um lado para o outro na camada de fosfolipídio. Só que preso ao corpo dela tem esse número 4, ó. Esse número 4 aqui são glicídios que pertencem ao glicocálix. E o glicocálix é uma estrutura que aparece em algumas células e que faz reconhecimento de partículas estranhas. Então, é ele que se encaixa nos vírus e reconhece vírus. É ele que reconhece partículas que podem causar algum tipo de dano à célula, tá? É ele também que aceita ou rejeita transplantes. É ele que faz reconhecimento celular. É ele que faz inibição por contato, que determina até que ponto um tecido pode crescer e ocupar espaços, tá? Então, nós temos aqui uma proteína associada com o número 4, que é glicídio. Glicídio mais proteína é uma glicoproteína. E glicoproteínas que pertencem ao glicocálix. As células dos animais têm glicocálix. Mas as células dos vegetais, elas não possuem isso. Você tem que se lembrar que a célula vegetal é revestida por fora da membrana, é revestida por uma parede celular, que era de celulose, tá ok? Se você observar também, você perceberá que existem proteínas que formam canais, ó. E através desses canais, algumas moléculas atravessam a membrana. Uma delas está aqui, ó. É a água, ó. Dá uma olhada. Mas aqui nós temos um outro canal também, ó. Dá uma olhada. Uma outra proteína que transporta solutos. Veja os solutos que estão escritos aí. Glicose, íons, aminócitos, vitaminas. Bom, falando em soluto, observe esses pontos avermelhados. Essas bolinhas avermelhadas, elas são partículas de soluto. Perceba que elas aparecem em quantidades diferentes, ó, dos dois lados da membrana. Num lado, uma maior concentração de soluto. Do outro lado, uma menor concentração do soluto. Onde o ambiente é mais concentrado, o ambiente é chamado de hipertônico. E essa solução aqui embaixo, que tem menor concentração, ela é o meio hipotônico. Então perceba que existe uma membrana separando dois meios com concentrações diferentes. E aí veja o que vai acontecer. Pelo fato de existir uma diferença de concentração entre esses dois meios e a membrana plasmática ser permeável, olha o que vai acontecer. A diferença de concentração faz com que a água, a água seja transportada do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então a água agora se difunde, é uma difusão de solvente. A água se difunde do meio mais diluído para o meio menos diluído. O meio menos diluído é o meio mais concentrado. Aí esse processo de transporte da água, nós damos o nome de osmose. E lembrar que osmose é uma modalidade de transporte passivo. Sendo transporte passivo, não há consumo significativo de energia para que ocorra esse transporte. Então lembre-se, osmose é um transporte de solvente do meio mais diluído para o meio mais concentrado. Ou seja, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Do meio hipotônico para o meio hipertônico. Agora relembre na natureza que as plantas retiram a água do solo. Como é que a água sai do solo e vai para dentro da raiz? Bom, as células da raiz são mais concentradas do que o meio ambiente, do que o solo. E aí o que ocorre? A água sai do meio mais diluído e vai para o meio mais concentrado. Ou seja, a água sai do solo e vai para dentro da raiz. Por quê? Porque a raiz é o meio mais concentrado. É o meio hipertônico. A água passa por osmose do solo para dentro das raízes. Beleza? Vamos para o segundo transporte que está aqui. Olha esse processo B aqui. Dá uma olhada. É um transporte também. Mas perceba que não existe nenhum canal, nenhuma proteína para que ocorra esse transporte. Mas veja quem são as moléculas que estão ali. Dá uma olhada. O O2, o CO2, o N2. Ou seja, são moléculas pequenas. Além disso, são moléculas apolares. Moléculas pequenas e apolares, elas têm facilidade para se difundir através da bicamada de lipídio. Moléculas pequenas e apolares passam com facilidade através da membrana. Sempre se difundindo de onde tem mais para onde tem menos. E onde é que tem mais? No meio hipertônico. Então elas passam do meio hipertônico para o meio hipotônico. Esse transporte também não envolve gasto significativo de energia. Agora, por que esse transporte não gasta energia e nem a osmose também gasta energia? É porque eles são transportes a favor do gradiente de concentração. Transporte a favor do gradiente de concentração, tira uma molécula do meio onde ela ocorre em maior quantidade, em maior proporção, é onde é mais concentrado, se for soluto, e leva para o meio menos concentrado. A água sai do meio onde tem mais, que é o meio mais diluído, e vem para o meio onde tem menos, que é o meio mais concentrado ou menos diluído. A esse processo de passagem sem a ajuda de moléculas transportadoras e canais, nós damos o nome de difusão simples. Então o processo B é um transporte passivo também e chama-se difusão simples. Beleza? Agora perceba a diferença entre os dois. Na água foi necessário ter uma proteína para que a água passasse através da membrana. Essa proteína chama-se aquaporina. Através dessa proteína, a água se desloca, ela se difunde do meio mais diluído para o meio mais concentrado. Já na difusão simples, não ocorre o uso desta proteína para transporte. Veja o processo C agora. Olha o processo C. No processo C, veja o material que está sendo transportado. Glicose, íons, aminoácidos, vitaminas. Bom, essas moléculas, elas são moléculas de soluto. E elas estão passando nesse sentido, ó. Ou seja, do meio hipertônico para o meio hipotônico. Do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Ou seja, elas também estão passando de onde tem mais para onde tem menos. Quando isto ocorre, o transporte é a favor do gradiente. Quando ele é a favor do gradiente, ele não envolve gasto significativo de energia. Então isso daqui também é uma modalidade de transporte passivo, porque não gasta energia. Mas olha a diferença, quer ver? Aqui temos que ter proteínas para fazer o transporte. Proteínas que vão transportar o material. Essas proteínas aumentam a permeabilidade da membrana. Então elas facilitam o transporte através da membrana. Por isso que isso aqui é chamado de difusão facilitada. Ela é uma difusão porque transporta soluto de onde tem mais para onde tem menos. Mas com a ajuda de moléculas transportadoras, de permeases. Quem facilita o transporte é a permease. Por isso que essa difusão é chamada de difusão facilitada. Perceba que em nenhum momento os três transportes até agora envolveram gasto significativo de energia. Se não envolve gasto significativo de energia, o transporte é passivo. Está ok? Bem diferente do que vai acontecer agora. Quer ver? Dê uma olhada. No próximo transporte, dá uma olhada no sentido da seta. Veja o material que está sendo transportado. O material que está sendo transportado é soluto, glicose, íons, aminoácidos, vitaminas. Mas dá uma olhada no sentido da seta. O material que está sendo transportado de onde tem menos soluto, meio hipotônico. Está sendo levado para onde tem mais, meio hipertônico. Sai de onde tem pouquinho e vai para onde já tem bastante. Isso é contra um gradiente de concentração. E transporte contra gradiente de concentração só ocorre se houver gasto de energia. Mas além disso, dá uma olhada. Além disso, ainda tem que ter proteínas transportadoras. Além disso, ainda tem que ter proteínas que aumentam a permeabilidade da membrana. Ou seja, que ajudam no transporte das moléculas. Então é um transporte que é contra gradiente. É um transporte de soluto que envolve proteínas transportadoras ou carreadoras e gasta energia para ocorrer isso. Por que que gasta energia? Porque fica bombeando de onde tem menos e levando para onde tem mais. Tira-se um soluto de onde tem pouco para levar para onde já tem bastante. Então agora dê uma olhada. Se tira de onde tem pouquinho e leva para onde já tem bastante, então esse transporte não iguala meios. Pelo contrário, ele mantém diferenças entre os dois meios. Isto é uma característica do transporte ativo. O transporte ativo é contra gradiente. É um transporte de soluto, envolve proteínas carregadoras e gasta energia. Beleza? A função do transporte ativo é manter diferenças entre dois meios. Já a osmose, a difusão simples e a difusão facilitada, eles tiram o material de onde tem mais para levar para onde tem menos. Então dá uma olhada nisso, tira material de onde tem mais para levar para onde tem menos. A tendência desse transporte é igualar dois meios. Então, osmose, difusão simples, difusão facilitada, tem por finalidade igualar meios. Já o transporte ativo, o transporte ativo tira de onde tem menos e leva para onde tem mais, ele é contra gradiente, então ele é usado para manter diferenças entre dois meios. Certo? Beleza? Aí nos vestibulares costumam aparecer algumas informações assim. Como que a célula consegue ter uma concentração interna diferente da do meio ambiente? Olha, só tem um transporte que é contra gradiente e que mantém diferenças. É o transporte ativo. O transporte ativo tira material de onde tem pouquinho e leva para onde já tem bastante. E esse tipo de transporte, ele é feito para manter diferenças entre dois meios. Tá ok? Então, o transporte ativo é um transporte para manter diferenças entre dois meios. Tá ok? Bom, agora, em seguida, virá um exercício. E nesses exercícios, a gente vai relembrar tudo isso que foi comentado. Mas antes de começar o exercício, deixa eu te lembrar uma coisa. Geladeira é uma invenção recente. Antigamente, quando se matava um boi, ou o pessoal comia toda a carne numa festa, ou distribuía para os vizinhos, ou salgava a carne. Fazia charque. Quando a gente adiciona sal à carne de boi, a carne fica muito salgada. Fica muito concentrada. E aí, os fungos e as bactérias, quando caem em cima da carne, eles... Esses são os agentes que apodrecem a carne, os fungos e as bactérias. Quando fungos e bactérias caem na carne, eles encontram um ambiente muito concentrado. E aí, esse sal que está na carne, tira a água dos fungos e bactérias e mata os fungos e as bactérias por desidratação. Por isso que bacalhau não apodrece. Por isso que carne salgada, carne charqueada, também não apodrece. Por quê? Porque mata os decompositores por desidratação. Tá ok? Frutas cristalizadas também, né? Elas têm açúcar em excesso. E quando fungos e bactérias entram em contato com as frutas cristalizadas, a tendência é o açúcar roubar água dos fungos e bactérias e matar os decompositores, fungos e bactérias, né? Por desidratação. Por isso que fruta cristalizada também não apodrece. Tá ok? Beleza? Lembrou disso? Então agora vamos para os exercícios agora. Olha o primeiro exercício que vem vindo aí para você. Dá uma olhada. Identifique os algarismos arábicos colocados no desenho. Ele pede aqui o número 1. Achamos o número 1 aqui. Olha o número 1 onde está. É uma proteína. E essa proteína atravessa a membrana de um lado ao outro. Ela é uma proteína intrínseca. Ou proteína integral. Então anote aí. Número 1, proteína intrínseca. Também chamada de integral. Procure o número 2 agora no desenho. Olha o número 2 onde está lá. Número 2? Número 2 representa a bicamada de fosfolipídios. Anotou? Anote aí. Fosfolipídios formando uma bicamada. Está ok? Veja o número 3 onde está agora. O número 3 mostra uma proteína também. Só que essa proteína fica pelo lado de fora dos lipídios. Essa proteína é chamada de proteína extrínseca ou periférica. Coloque aí. Procure agora o algarismo número 4. Achou o 4 lá no finalzinho? O 4 são aquelas moléculas de glicídio que estão presas em cima das proteínas. Esses glicídios mais a proteína vão formar uma estrutura chamada glicocálix. Está ok? Mas ele está perguntando só o 4. Então o 4, anote, é um glicídio. Entre parênteses, para você não esquecer, coloque aí que ele pertence ao glicocálix. O glicocálix, aquele cara que faz aquela associação de moléculas que faz defesa, reconhecimento celular. Está ok? Beleza? Bom, vamos para o segundo exercício. Nesse segundo exercício, pede-se o seguinte. Identifique os processos A, B, C e D que ocorrem na membrana plasmática. Olha o primeiro caso, processo A. O processo A mostra o transporte de solvente, o transporte de água, do meio mais diluído para o meio mais concentrado. Um transporte passivo que é chamado de osmose. Então anote aí, letra A é osmose. Dê uma olhada no processo B agora. Observe o B. No processo B, está sendo transportado oxigênio, CO2, nitrogênio, moléculas pequenas e apolares que se difundem livremente através da bicamada de lipídio. Passando de onde tem mais para onde tem menos. Isso é uma difusão, mas é uma difusão chamada de difusão simples, porque ela não envolve proteínas carregadoras, tá? Então, difusão simples, processo B. Veja o processo C agora. O processo C ocorre em glicose, íons, aminoácidos, algumas vitaminas. Então, para alguns aminoácidos, para algumas vitaminas, é necessário que a membrana tenha proteína que seja carregadora dessas moléculas. Porque são moléculas maiores ou são moléculas que são eletricamente carregadas. Elas têm dificuldade para atravessar a membrana e elas precisam da ajuda de moléculas carregadoras. São as permeases. Esta também é uma difusão, só que é uma difusão que é facilitada por permeases. Daí o nome? Difusão facilitada. Tá ok? Percebeu? Quando não tem permease, ela é simples. Quando ela tem permease, ela é uma difusão facilitada. Beleza? Vamos para a letra D agora. Dá uma olhada no processo D. No processo D, o material que vai ser transportado também é glicose, íons, aminoácidos, vitaminas. Mas sinta a diferença. O material agora está sendo transportado de onde tem menos para onde tem mais. Ou seja, do meio menos concentrado em soluto para o meio mais concentrado, que é o meio hipertônico. Então é contra-gradiente. Transporte contra-gradiente só ocorre se houver gás de energia e na presença de moléculas transportadoras. É um transporte de soluto para manter diferenças entre dois meios. Esse transporte aqui no processo D é o transporte ativo. Beleza? Anotou? Vamos para o próximo exercício? Aqui no próximo exercício, ele pede o seguinte. Julgue as frases colocadas a seguir, colocando V para verdadeiro e F para falso. Letra A. O desenho que estava lá atrás, aquele desenho de membrana, representa a membrana plasmática presente em células de eucariontes e de procariontes. Sim, isso mesmo. A membrana existe revestindo células dos seres eucariontes e também dos procariontes. Tem algumas pequenas diferenças, mas elas ocorrem nos dois. Beleza? Então é verdadeiro. Olha a letra B agora. Os vírus são portadores de organelas constituídas por membranas iguais ao do desenho colocado acima. Pessoal, o vírus é feito por uma cápsula. E a cápsula do vírus é uma cápsula geralmente proteica. E aqui está dizendo que vírus tem membranas. Olha, as membranas, elas revestem células. Vírus não é célula. Vírus é uma cápsula proteica geralmente. Mas pior, está dizendo que vírus tem ainda organelas feitas de membrana. Organelas não existem nos vírus, portanto, a informação é falsa. Tá ok? Olha a letra C agora. A letra C diz o seguinte. O glicocálix, representado pelo algarismo 4, está presente em células de animais e ausente nos vegetais. O glicocálix, possui várias funções, entre elas defesa contra ataques químicos e mecânicos, reconhecimento celular, aceitando ou rejeitando tecidos transplantados e atuando nos processos de captura de partículas estranhas. O glicocálix é uma estrutura de defesa? Ele faz tudo isso? Sim, faz. Então está certo. É verdade. Lembre-se que glicocálix existe nas células animais, mas não existe nas células vegetais. Tá? Veja a letra D agora. Agora, o transporte passivo encontrado ao longo da membrana plasmática ocorre a favor do gradiente de concentração e não envolve gasto significativo de energia. Leia de novo. Transporte passivo encontrado ao longo da membrana plasmática ocorre a favor do gradiente. O que é a favor? Passa o material de onde tem mais para onde tem menos, tá? E não envolve gasto significativo de energia. Se não envolve, é passivo. Então, letra D, verdadeiro. Vamos para o próximo. Osmose. Difusão simples e difusão facilitada são exemplos de transporte passivo. Isso mesmo. Por quê? Porque não ocorre gasto de energia. E quando não gasta energia é porque o transporte é a favor do gradiente. Então, verdadeiro. Letra F. O transporte ativo envolve gasto de energia porque ocorre contra um gradiente de concentração, transportando um soluto do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Você se lembra que o transporte ativo tira de onde tem menos o material e leva para onde tem mais? Então, tira do meio menos concentrado e leva para o meio mais concentrado, um soluto? Então, é contra gradiente. E contra gradiente só ocorre transporte se houver gasto de energia e com a ajuda de moléculas transportadoras. Tá ok? Então, verdadeiro. Veja a letra G agora. Por ser contra um gradiente de concentração, o transporte ativo faz com que dois meios mantenham diferentes concentrações. Isso mesmo. Por quê? Porque transporte ativo tira o material de onde tem menos para levar para onde tem mais, o sertido do meio menos concentrado e leva para o meio mais concentrado, aumentando as diferenças entre eles. Ou seja, não é para igualar meios transporte ativo. É para manter diferenças entre dois meios. Tá ok? É o único tipo de transporte estudado na aula de hoje que mantém diferenças entre dois meios. Então, hoje a gente revisou esses assuntos. São assuntos importantes para as principais provas que vêm vindo aí. Principalmente para o Enem. Tá? Então, você está no caminho certo. Revise seus conteúdos. Não deixe de estudar. E boa sorte. Em breve a gente se vê numa outra aula. Legenda Adriana Zanotto